Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar uma coisa maravilhosa que aconteceu. Eu tive uma experiência que honestamente eu só via nos filmes. Fomos assistir a um jogo do Red Sox no lendário Fenway Park, graças a uma faculdade que apoia os imigrantes aqui em Massachusetts. Mas essa experiência foi muito além do beisebol. Bom, sabia que há mais de 300 mil brasileiros em Massachusetts? Pois é, muitos começaram a chegar aqui há mais de 60 anos, criando raízes e gerando comunidade forte e multigeracional. O impacto dos brasileiros aqui é gigante, neste pequeno negócio que até o entretenimento, a arte e a culinária. Eu, que só via essas coisas em filmes, agora estou vivendo esse momento de perto. Fenway Park é o estádio mais antigo da Major Lengua Baseball. Eu não sei se é assim que se fala, mas está aí. É um verdadeiro ícone. Assistir a um jogo aqui foi como estar em um filme. O som da torcida, o cheiro de pipoca no ar, a história viva do nosso redor. Ai, foi muito lindo. É algo que realmente me fez sentir parte de algo maior, uma tradição de mais de 100 anos. Hoje, esta é uma celebração e celebrando aos brasileiros a sua coragem e religiência. Eu não vou apagar, vai ficar assim. Resiliência. É a contribuição que fazemos para Massachusetts, um lugar que se tornou um segundo lar para nós. Mas o jogo de hoje não foi só esporte, foi sim um pedacinho da história e cultura. Algo que até agora só se via na tela do cinema. Eu fico por aqui. Obrigada pela atenção. Eu só queria compartilhar o meu dia de hoje, que foi maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.